Fala aí pessoal, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG e estamos com mais um addon de Naruto, simplesmente isso, resumidamente, não esqueçam do like, tá? É assim, simplesmente é um addon que eu achei bem legal, um estilo mais básico, mas ele tem seu próprio estilo e umas coisas bem interessantes, como tipo assim, você não ganha uma Gekio ou você ganha uma Gekio aleatória, que é uma coisa que muita gente, muitas addons não tem, mas tá, início, você ganha com esse item inicial, você vai clicar nele, clicando aqui nele você vai poder escolher entre o Chihua, Ryuga e o Chihua. Ryuga e o Chihua, Ryuga e o Chihua, vamos escolher o Chihua só pra escolher, beleza, eu acho que vem o Moto Zuma que é junto, é com, isso, é aquele clássico, compre um e ganhe dois, né? Esse daqui é o moto que eu mais gosto, compre um e ganhe dois, tá galera? Então, pelo que eu vejo aqui é um lado mais de tag, então tipo assim, se você escolher certos clãs, você vai conseguir só evoluir para o clã que você tem, deixa eu ver aqui, menu, shopping, mission, tem missão? Ah, tem missão, aqui é liberar, não é missão, não é, emboss, ok, girem, tanto de TP, arma, shopping, ok, e tal, mas também, eu acho galera, que não é um lado focado em craft, vamos ver se tem alguns itens de craft, acho que tem, então é um absurdo de um pouco de craft, é, não tem, ó, você pode ver que não tem, Então é basicamente um lado focado em TP, ou qualquer coisa relacionada aqui, que tipo assim, você vai ganhar, eu acho que é TP galera, em outras palavras, é TP, é um lado 100% focado em TP Ah, então PG, eu não vou conseguir meio que craftar modos de outros clãs, não, se você escolher certamente o clã que você escolher, você vai criar toda a trajetória em torno desse clã, basicamente Escolher o Tihra, é só o Tihra, escolher o Ryuga, é só o Ryuga, e assim por diante, vai na seu critério aí, o clã que você escolhe, você tem interesse Ah, então se você derrotar os modos, basicamente você vai ganhar TP, e com esse TP você vai conseguir estar evoluindo, pacharinho 2, 3, 4, 5, etc, etc Mesma coisa do clã Uchi, Ryuga também, até o que eu não se engano, e tal, vamos ver aqui um pouco do que tem aqui na hada, deixa eu só tirar essa aqui do meu inventário, pra mostrar aqui pra vocês Mas aqui ó, tá, aqui vamos começar com o clã Uchiha e suas variações aqui, pra vocês darem uma olhada, mas até que tem uma variação cinzinha, até que bem interessante aqui ó Aí ó, vai ter aqui ó, vai começar com um Sharinganzinho, Sharingan de 2, Tomoi, Sharingan de 3, Tomoi, aí tem Mangekyou do Itachi, do Itachi não, do Kakashi barra Obito, Madarão, Sasuke, o Shizui e o Itachi aqui galera, bem legal Então os Mangekyous aqui básicos, então você vai, e tal Então tipo assim, quando você tiver uma quantidade de TP, basicamente, pelo que eu sei, você vai ganhar, comprar esse item que você vai ganhar um Mangekyou aleatório Pode ser Sasuke, Itachi, pode ser qualquer um deles, você vai ganhar um aleatório Só que o único que vira o Eterno são do Madara e do Sasuke, tendo aqui ó, Madara Eterno e Sasuke Eterno Vão ser os únicos dois que você vai conseguir, tá conseguindo o Mangekyou Eterno deles Tá, além dos Mangekyou, você também consegue o Suzano, e tal Aqui ó, temos aqui o Suzano Fórmula 1 do, do, acho que esse daqui é o do Kakashi, Madara, Sasuke e Shizui É simples, não tem muito o que falar, é simplesão, mas até que é bem bonitinho e tal Também vamos ter alguns Hiningans aqui, as variações de Hiningans, que isso só o clã Uchiha vai conseguir Temos aqui o Hiningan, aí tem o Hiningan do Madara, aí você tem o do Madara Hiningan normal, aqui como era o Tensei, Hiningan do Sasuke E o Hiningan Supremo aqui ó, tem até a lua que o Sasuke consegue Que ele meio que, esse modo ele meio que consegue quando o Haboromo dá pra ele, basicamente Então sim, conseguindo o Hiningan Supremo do Sasuke, é o modo mais poderoso do Tiha Por enquanto o modo mais poderoso do Tiha é o Hiningan Supremo do Sasuke Então não tem nem outras variações que pode bater de frente Nada, não tem algumas armas aqui, você pode ver Espada, kunai, bumbai, foice tripa Armas básicas aí que você vai comprar no shopping, no próprio menu dado Não sei o que você está comprando aqui E tal, esse daqui, nem eu sei o que é isso Esse daqui é o que? Shira Tensei Ah, o Shira Tensei, entendi Entendi Aqui também vamos ter com Jutsu, como Jutsu liberar Jutsu Eu acho que esse daqui é pra você liberar alguém que tiver nenhum Jutsu E tal, tem aqui o Jutsu, o Genjutsu do Sharingan E tal, aí temos aqui uma variação de Karmas pra você utilizar aqui Junto com o Jogun, que claramente eu acho que deve ser relacionado ao clã Ryoga Tem aqui o Jogun, aí vamos ter aqui o Karma Level 1 Karma Level 2 E o Karma Desativado Temos o Karma do Kawaki Karma do Kawaki Level 2 E Karma do Kawaki Desativado Então você vai ter todas as variações básicas de Karmas mais conhecidas aí E tal, claro que existem outras variações Mas as mais conhecidas até tem Então, fica feliz da vida Tá, além disso aqui temos aqui o clã Ryuga Com os poderes e tal O clã Ryuga Ah, o manto da Kuran Ah, aqui, tá, tá aqui O clã Ryuga, ele tem uma variação boa aqui, ó O clã Ryuga, ele vai começar aqui, ó Vai começar aqui, eu acho que é esse daqui o primeiro Aí daqui o Biakugam Tem o Biakugam ativado E o Biakugam selado Aí nós vamos ter o olho do Tencingan E o manto de Tencingan Eu acho que atualmente o modo mais forte Você vai conseguir chegar aqui na Adam Com certeza eu acho que é o modo manto de Tencingan Tem até animaçãozinho aqui, ó No foguinho dele aqui, ó Meio como se tivesse uma animaçãozinha Bem fofinho não, na Áurea Como vocês podem ver Mas bem legal Então o modo mais poderoso atualmente Ryuga É o nosso querido, ó Tencingan E tal E não tem muita coisa Tirando isso dos Ryugas Temos aqui o Uzumaki E suas variações O Uzumaki, ele vai ter o modo MK da Kurama Então sim, você vai poder chegar no modo da Kurama Aqui, ó Aí tem aqui o manto de correntes Pra você usar Tem o manto de chakra da Kurama Aqui, ó Pra você usar Esse daqui é o MK da Kurama É manto de chakra Manto de chakra de duas caldas E manto de chakra de três caldas Aí tem o manto de chakra da... É... Sangue... Manto de sangue da Kurama Tem aqui o manto de sangue da Kurama Aí por último Temos aqui o MK Galera Isso é um manto de chakra Do Naruto Que ele utiliza Isso basicamente no filme Que ele fica meio transparente e tal Eu não sei se esse daqui Vai ter uma variação dele Uma versão mais escura e tal Ou se vai ser só esse daqui Mas realmente tá bem bonito Galera, bem bonito Claro que no vídeo do criador O criador gostou dois mantos E tal Se eu não me engano Ele mostrou até o MK Se eu tô errado Ele mostrou até o Rikudou Só que ele mostrou Uma maneira de conseguir pegar Eu não vi Eu não sei galera Se já tem Porque eu de uma barra give Não consegui Talvez exigir só pro comando Pra você tá liberando aí O Rikudou Pra você usar Mas pelo que ele tinha mostrado Dá pra chegar até mesmo Até o Rikudou aí Aí nós temos alguns mobs Aqui o Hydra Tem o Shiki Tem outro aqui Tem aqui o Jiren Tem também o Kakashi Tem o Zetsu E tem aqui outro Shiki Galera, basicamente Basicamente Essa aula do Naruto É uma aula bem simples Mas bem legal até Tem seu próprio charme E tem seu próprio estilo E é bem interessante Você também poder ganhar Uma Gekou aleatória Tem modos exclusivos aqui Se você escolher tal clã Você vai ter que seguir Essa trajetória desse clã Espero que tenha gostado E não esqueça de deixar o like aí Eu vou deixar o card aí Deixar o cardzinho De duas aulas incríveis de anime Se você quiser baixar O download vai tá aqui na descrição